E aí o meu enchente de 2024 que tô não molhado Nova Palma tá Virou só o rio Soturno, tinha uma ponte invertida ali, só os escombros dela Fazia um bom tempo que eu não tinha, que eu não vinha vindo pra cá Deixando no vídeo aí, antigamente essa ponte era assim, acabou ficando agora como registro histórico aí, esse vídeo antigo que a gente tem daqui é E aí E aí E aí